Se você tem dificuldade em acordar e sair da cama, você deve ter algum problema na produção do seu cortisol. Seja na quantidade, seja no horário da produção do cortisol e se você também é aquela pessoa que tem muita dificuldade em ir dormir, também pode ter relação com o cortisol. Aquela pessoa que chega à noite e ela está muito acelerada, ela não consegue dormir, ela deita na cama e o olho não fecha, a cabeça não desliga. Ou aquela pessoa que acorda de madrugada, todas essas pessoas têm desregulação aí no eixo do cortisol. Cortisol é um hormônio que deve ser produzido de manhã. Ao acordar, a gente tem uma produção de cortisol aí que começa a partir das 4 da manhã e a gente tem um pico máximo de cortisol por volta das 8 da manhã. Por isso que é muito importante você acordar antes das 8, não deixe pra acordar depois das 8, mesmo que você tenha tempo. Se você tem tempo e pode dormir até mais tarde e deixa pra acordar às 10, você acabou de bagunçar o resto do seu dia. Vai estar tudo ruim dali pra frente. Então a gente precisa acordar antes do nosso pico de cortisol, pra que a gente tenha um despertar e pra que a gente tenha uma boa energia durante o dia. Então até as 8 da manhã, geralmente é o horário onde a gente tem uma produção máxima aí de cortisol. E no final do dia, esse cortisol desce. Por volta aí das 4, 5, 6 da tarde, a gente começa a ter uma diminuição da produção do cortisol. Principalmente no período noturno, onde a gente começa a produção de melatonina. Por isso que é importante respeitar. Respeitar.